Pessoal, hoje a gente vai falar de uma coisa, na verdade, muito chata. Como você leva a uma situação em que você tem problema de manutenção grave no teu veículo? Seja que for uma bicicleta, um motorhome ou o seu próprio carro. Viu? Tá com barulho super estranho no carro. Ó, dá uma sacada. Ó o quarto. Todos os membros da minha família ficaram em quarentena em 2020 e nós não pudemos visitar ninguém. Somente no final do ano decidimos rever meus irmãos que moram no interior. Enquanto seguíamos de Jacarezinho para Ipauçu, a quarta marcha do carro começou a fazer um barulho muito forte. Assim que você percebe que tem que enfrentar um grande problema, é importante traçar uma boa estratégia. Onde parar para arrumar o carro e onde ficar durante o tempo em que o carro estiver na oficina? Bom, aqui a gente quer falar uma coisa importante. Essa aqui é a nossa casa. Então não interessa onde que o carro tá, a gente gosta de ficar dentro de casa. Então quando a gente precisa fazer qualquer manutenção no motorhome, a gente tenta ao máximo encontrar um lugar que a gente possa continuar habitando nele. É, às vezes não dá muito certo, né Rafa? É. Porque às vezes o carro não passa na oficina, às vezes não tem lugar, você tem que ficar do lado, né? Ou então você fica dentro da oficina mesmo. Mas estando aqui, aqui é a nossa casa. Fecha a porta, janela, fecha a cortina para nós, aonde não interessa o que tem do lado de fora. Aqui dentro é o nosso lar, né? Todas as vezes que o nosso motorhome já precisou ficar na oficina, inclusive o antigo, em véu, só teve uma vez que a gente ficou na casa de amigos, que foi na casa da Regina e do César. Se você por acaso teve que ser guinchado, sei lá o que aconteceu no teu carro, se teve que ser guinchado, o guincho geralmente vai te entregar no primeiro posto de gasolina. Ou então na primeira cidade. Quando você desce do guincho, se o carro não tá andando, se você mora no motorhome que nem a gente, né? A gente já vai olhando onde que o guincho vai deixar o carro para ficar em um lugar mais ou menos plano. Porque a gente vai ficar no carro. E se possível, se tem um lugar mais ou menos que eu possa pegar de cidade, se for necessário, ou a distância que tem de água. Então isso daí já é um macete para você buscar nesses casos mais extremos. Aqui em Pau Sul, né? A minha irmã mora aqui, a Fátima. A gente ficou na casa da Fátima e do Paulinho e não teve nenhum problema. O carro ficou lá na oficina e a gente ficou confortável lá na Fátima. É, foi a segunda vez que a gente não ficou no motorhome, né? Mas também ela não ia deixar. Ela já falou, não, vocês não vão ficar no motorhome, não, pelo amor de Deus. Bom, mas vamos continuar com a história, então. Veja, este é um câmbio de uma bicicleta. Está um pouco sujo, mas está tudo aí. O que você vê é o que você tem. Justo, honesto, todo aberto e sincero. Cada ruído extra quer dizer alguma coisa. Cada problema é facilmente observado a olho nu. E pode ser sentido e acompanhado durante as pedaladas. E por último, quase tudo pode ser arrumado com um mínimo de habilidade e poucas ferramentas. Por outro lado, este é o câmbio Clark 240V, famoso por sua robustez. Que equipa as F1000, F4000, D20, D40 e outros carros como o nosso Agrale. Ele parece uma peça única e monolítica. Na verdade, toda a magia acontece internamente. E poucos compreendem seu funcionamento. Um verdadeiro mistério da mecânica. Este mistério só aumenta quando acrescentamos o fato de que nos últimos cinco anos tivemos que parar o carro por cinco vezes com problemas no câmbio. Agora chegou a hora de descobrir o que está acontecendo. Estacionamos no fundo da oficina do Paulinho, pois já previa que poderíamos levar algum tempo para terminar o serviço. Pelo barulho que está fazendo, deve ter quebrado a quarta marcha. Então, o que você vai fazer agora? Vou desmontar o câmbio e verificar dentro os conjuntos. Uma das maiores tensões para quem viaja com o veículo é o risco de que em algum momento ele venha a quebrar e você ficará na mão. Por isso gostamos tanto de viajar de bicicleta. Tudo é muito mais simples e previsível. Em 2015, a gente já tinha rodado com o Agrale por três anos, quando a quinta marcha quebrou pela primeira vez na cidade de Ponta Grossa. Desmontei o câmbio e troquei a engrenagem da quinta e também da terceira marcha, pois apresentava desgaste. Pesado, Paulinho? Um pouquinho. Quantos quilos será que pesa o câmbio? Uns 100 quilos, né? Nossa, como é que é? Em 2016, justamente em Ponta Grossa, a quinta marcha quebrou novamente. Troquei ela e fiz uma grande revisão em todo o sistema de transmissão. Em 2018, quando estávamos em Santo André, foi a vez da quarta marcha quebrar. Como na região de São Paulo não tem muitas picapes, os mecânicos não são muito acostumados com esse câmbio. E na hora da montagem, acabaram esquecendo de colocar uma trava numa peça do topo do câmbio. Depois de 400 quilômetros, chegamos em Ipausul e tivemos que trazer para o Paulinho abrir a parte superior do câmbio e colocar esta trava. Agora, em 2020, mesmo com pouca quilometragem, a quarta marcha volta a dar problema. Aqui deu problema na engrenagem da quarta. Quebrou o dente do conjunto de baixo. Que é o eixo secundário que a gente fala, sabe? Estourou a engrenagem de baixo e ofendeu a engrenagem da quarta de cima, que é um conjunto de duas engrenagens, né? Vai ter que trocar as duas engrenagens. Por quê? Que é o conjunto, né? E dá para saber a causa disso ainda? Então, vou lá desmontar para saber o porquê que quebrou. Vai pegar a desmontar. Eu já vi que realmente quebrou. Bom, além de arrumar o carro, existe uma preocupação grande, que é descobrir por que que acontece isso. Meu, não é normal um câmbio desse quebrar tantas vezes. Se o câmbio é forte, se não é de quebrar, por que que ele está quebrando? Será que não é o jeito que eu estou dirigindo? Como esse carro, ele é mais pesado, o jeito de dirigir é diferente. Quando eu estou numa subida, numa grande subida, eu tenho que ir passando as marchas para baixo. Eu não posso forçar muito numa marcha, deixar ele indo, que ele vai, que ele sobe. Não, já passa uma marcha menor, aumenta o giro, claro, sem passar do giro máximo. Isso é macete para o carro não esquentar. Bom, mas se você quiser saber mais sobre, assim, como lidar com o carro pesado e tudo mais, escreve lá nos comentários que a gente vai tentar mostrar mais exatamente esse tipo de coisa. Se você está gostando desses temas, escreve para a gente também. Dá o seu like, né? Se inscreve para você não perder os outros macetes. E se você quer dar macete para a gente, quer dar dicas, você sabe alguma coisa, meu, é o espaço ali embaixo. Manter contato com a gente, que a gente também precisa aprender coisas nessa área, né? Agora, depois que quebrou a primeira vez a quinta marcha, eu parei de fazer uma coisa que eu costumava fazer, que é soltar na banguela. Você está numa descida grande, você vê que está seguro, você põe no ponto morto e deixa o carro ir. Então, isso, teoricamente, economiza combustível. Só que isso aí é meio perigoso, porque depois o cara não consegue frear, depois ele não consegue engatar direito. Mas comigo sempre deu certo, eu engatava a quinta aí e tal. Mas me parece o seguinte, que isso aí ajuda a quebrar a quinta marcha. Então, desde a primeira vez que quebrou a quinta marcha, eu parei de fazer isso, nunca mais fiz isso. Mas e a quarta? Além da tensão, né, de descobrir a causa que quebrou essa quarta marcha, onde que a gente ia ficar? Quanto que esse troço ia custar? Que é sempre duro, né, Rafa? Isso aqui nunca fica barato, né? Tinha uma coisa que está, assim, está muito ligada ao tempo que eu vou ficar esperando lá na oficina. Achar peça de reposição para esse carro tão velho. Será que a gente consegue achar? Tem carro aqui na oficina, Antônio? Foi uns três meses que eu estou guardando peça, rapaz. Para a gente recuperar uma suspensão.